Oi galera, tudo bem? Aqui é a Marissa trazendo mais um vídeo pro canal e dessa vez eu tô jogando aqui um jogo novo que é um conto colorido aqui o nome, então o que é que é pra apertar, tá, entendi esse troco aqui, tem como mudar a cor? Ah, tá pintando aqui, tá pintando aqui, deixa eu ver aqui, dá pra pintar onde aqui é, aqui, o que mais? Pintar essa parte aqui, oxi! Oxi! Meu Deus, o que aconteceu aqui? Daí, peraí, vamos continuar pintando aqui Pintando aqui Deixa eu ver, será que a gente consegue pintar tudo? Vou ver aqui Oxi Oxi, tô vendo, tô entendendo aí Tá, pintar aqui tudinho Tão pintando aqui, eu vou pintar até ficar bon... Eu vou pintar aqui até ficar bon... Oh! Ah não! Todas as cores da chicore Da chicore, é, eu devo ter feito força demais Mas... Eu preciso falar com ela agora mesmo Oxi, agora só dá pra pintar de branco! Meu Deus! Vamos ver aqui Tá, vamos ver aqui... Que estranho! Aqui não estava colorido antes? Tá, estimaria, o que que aconteceu aqui será? Retrato, retrato... Ah é, esse retrato! É a amendoar a pintura clássica Tá, vamos pular essa aqui porque a gente não quer ver agora A gente tá tentando vir pra cá Tá, aí deu Vem aqui A gente desce aqui, que macho velho Tá, daí aqui tem um pincel Que que é isso? Quarta da chicora, pincel da chicora Hã? O que isso está fazendo aqui? Até queria saber Dona chicória Eu tenho certeza que ela está aqui em algum lugar Mas ela largou o pincel no chão sem mais nem menos Ah, todo mundo deve estar surtando E se eu usasse o pincel? Assim como ela faria Com certeza ela ia gostar da ajuda Talvez Pelo menos Só um pouquinho Pegar ou nem pensar Nem pensar ou pegar Vamos pegar Você obteve o pincel Daí como é que a gente pode fazer? Nossa, ganhamos um... Como é que eu vou fazer pra... Aqui ó, deixar aqui Ué, como é que eu vou pintar aqui? A porta está trancada Eu espero que ela esteja bem Ainda bem que ela pode contar comigo para ajuda Quarto Agora daí Tá, bora... Não, não é pra cá Agora vem é pra cá, ó Aqui pra baixo E... Aí ó... Capítulo 1 A Floresta Negra É... É... Gongoroba Tá escrito ali Tem como... Ah, não era pra entrar aqui Torre dos Pintores É aqui ó... Como é que eu vou fazer pra pintar? E... Ó... Tá, deixa eu ver Galera, a gente descobriu aqui Como pintar, deixa eu ver Um daqui é pra apagar Botei como fazer mini pincel Mas daí, como é que eu vou fazer pra pintar daí? Tá, ah, entendi como fazer mini pincel Pintar ela aqui, ó Pintar ela Nossa, pinta ela Tá, vamos parar de pintar aqui Vamos parar aqui de pintar ela E vou o que dá pra fazer aqui O que que tem aqui? Quem que é? Erva tomilho Você sabia que dá pra desenhar Com outras pessoas? Se você pausar com o botão de opções E selecionar como começar Copy Alguém pode jogar com você usando um pincel extra Ter companhia Enquanto a gente desenha é legal No meu caso Sempre me ajuda a relaxar Nossa, mas então vamos pintar Peraí Vamos trocar aqui de pincel Vamos escolher aqui, ó Aí a gente pega isso aqui Tá pintando aqui Tá pintando aqui, vamos pintar Deixa eu ver Tem como mudar de outras cores? Ó, louco, vou pintar tudo de roxo Eu pintei tudo de roxo Não sei se era pra pintar tudo de roxo Tá, bora vir aqui pra baixo Tá, aqui pra baixo tem uma casa Vamos ver aqui A porta tá trancada Ah, eu espero só um segundinho Arf Foi mal Acabei chegando meio atrasada hoje É Poxa Até esqueci de me vestir Nossa É melhor pressionar o botão do painel tout Para mudar de roupa Muito melhor assim Ok, pode entrar Ah, aqui eu acho que é uma cafeteria Que refri é o nome Que surpresa, chocolate É o nome da nossa personagem de chocolate O nome da nossa personagem de chocolate Porque eu botei o meu nome de chocolate Nossa, agora que eu vi O que tem de novo na torre? Tô vendo que a Chicória emprestou o pincel dela Sabe, você chegou na hora certa Eu estava pensando em como O desenho atual da nossa camiseta Tá fora de moda Quer desenhar uma camiseta nova pra gente? Hum, deixa eu ver Hum, eu quero Show Todos vão ficar pilhados É de saber que foi a nova pintura que fez É só deixar a sua imaginação rolar solta E não se esquece Se que Você pode usar Rei 2 para pagar Ou segura ele 1 E junto É... E ele 2 juntos Ó, uma camiseta aqui, ó Como é que eu vou desenhar? Ah, aqui Eu quero mudar de cor Como é que eu faço pra mudar de cor? Mas a etapa preta não fica bom Ó, nem dá pra ver direito Eu quero saber como é que eu vou mudar a cor Vou desfazer Eu quero mudar a cor Como é que eu faço pra mudar a cor? Não tem outras cores? Tá, aqui tem pistol grande Então galera Eu vou encerrar o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Curte, compartilha Se inscreva Para ajudar o nosso canal Tchau galerinha Tchau galerinha Amém.